Desinteressantes e acastanhadas, as minhocas estão entre os residentes mais humildes do seu jardim. Estão lá embaixo na hierarquia social e se dão o ar da graça uma segunda vez, deve ser hora do almoço. Mas se você decidir observar esses animais, vai descobrir que são grandes aliados dos jardineiros. O mundo secreto dos jardins. Os jardineiros passam a maior parte do tempo olhando para o que está ao nível dos seus olhos, ou das mãos e joelhos, mas raramente olham para onde muitas ações acontecem, isto é, para o solo. Há uma grande variedade de criaturas que vivem no solo, mas umas têm papéis mais importantes que outras. Minhocas, cetopéias e gongolos são criaturas onipresentes. Em qualquer lugar do solo, para onde olhar, vai vê-las representando papéis cruciais. As minhocas passam a maior parte do tempo praticando sua especialidade. Vão gradualmente abrindo caminho no solo e se alimentando. Elas tendem a comer basicamente tecido morto, partes de plantas em decomposição e até restos de animais. Por isso, elas são, na verdade, um tubo contínuo, um sistema digestivo com um envoltório. Elas empurram o alimento por uma ponta, gradualmente vão digerindo ao longo do trajeto, e depois despejam pela outra ponta como matéria orgânica, que se torna, então, disponível às plantas como fonte de nutrientes. Muitas coisas que ocorrem no jardim são invisíveis para nós. Acontecem por trás dos bastidores ou lentamente demais para que possamos perceber. As minhocas, por exemplo, raramente vêm para a superfície onde possamos vê-las, mas estão trabalhando o tempo todo e somos beneficiados com o resultado desse trabalho. Mas se der uma olhada mais apurada como Charles Darwin fez, vai descobrir o efeito dramático que causa sobre a paisagem. Charles Darwin, provavelmente o mais famoso dos biólogos, na verdade, passava muito tempo observando as minhocas. Ele era fascinado pelos processos que, embora pequenos individualmente, produziam grandes efeitos. Afim de demonstrar este princípio, o que ele essencialmente fez foi observar um campo perto da sua casa para ver como as minhocas, sendo tocadas sob a superfície, faziam as pedras gradualmente desaparecer. Às vezes, o solo afofava sob a pedra e a pedra afundava um pouco mais. Ao mesmo tempo, elas traziam matéria para cima da superfície e, no final, as pedras desapareciam no solo. Era como se a terra as engolisse, mas, na verdade, eram as minhocas vomitando sobre elas. Como existem muitas minhocas e elas fazem isso continuamente, podem causar um grande impacto sobre o solo, tanto pelos nutrientes que disponibilizam para as plantas, como também pelo fato de que a escavação das minhocas e miriápodes deixam o solo mais aberto e arejado. O que muita gente não imagina é que, como todos os seres vivos do planeta, as plantas respiram. E respiram por todas as suas partes, inclusive pelas raízes. Solos compactos são locais difíceis para plantas crescerem, porque há muito pouco espaço para os gases se moverem em torno das raízes. E, assim, as raízes têm dificuldade de trocar os gases para permitir a respiração celular, o que é necessário para a obtenção de energia. As minhocas sucam o solo do jardim, deixando-o mais aberto e arejado. O que, em troca, cria um ambiente melhor para as plantas crescerem. A Música As minhocas cobrem um grande território. É notável como elas fazem isso sem o auxílio de patas ou asas que tantas outras criaturas têm. O que as minhocas têm é um corpo muscular coberto de pelos chamados cerdas, o que lhes permite arrastarem-se através do solo. E como o corpo delas é segmentado e cada segmento é realmente bem elástico e flexível, elas conseguem alcançar distâncias consideráveis e se agarrar a um ponto, fixar-se naquele ponto e empurrar o resto do corpo para a frente. Assim, elas são capazes de alongar e encolher, alongar e encolher. Não haveria a ação de seus músculos se elas não se fixassem num ponto e se contraíssem e se estirassem. Se quiser ver o poder das cerdas e da mudança de diâmetro do seu corpo, tente observar um tordo ou um outro pássaro tentando puxar uma minhoca de sua toca. Se você já tentou recolher minhocas para pescar, com certeza já sabe disso. A ponta traseira da minhoca se fixa, ela eriça as cerdas ou as cerdas se agarram à área em volta, de forma que é preciso puxá-la com força porque ela resiste. Às vezes, ao ser puxada com muita força, um dos segmentos pode se quebrar e você acabará com a metade dela na mão. A outra metade ainda estará na toca. Elas podem perder um pedaço de qualquer das pontas e continuar a ter vida produtiva, mas não conseguirão resistir se o dano for no meio do corpo, porque é ali que ficam os órgãos vitais. Qualquer das pontas pode novamente crescer, mas o meio da minhoca é o comando central. Se ela tiver sorte de fugir, a perseguição começa. As minhocas são conhecidas por fugir sorrateiramente. Você pode se surpreender ao saber que essas criaturas fazem muito barulho. Como as minhocas usam cerdas para se mover sobre o solo, fazem um som constante de uma pincelada. Por isso, criaturas como gambás ou tordos, ou outros que estejam atrás delas, as escutam sulcar a terra. Numa noite bem silenciosa, se você deitar com a cabeça grudada no solo, conseguirá escutá-las também. Não é tão difícil ouvir quando muitas estão se deslocando ao mesmo tempo. Ironicamente, as minhocas são também muito sensíveis ao som e é difícil esquivar-se delas, porque elas sentem vibrações. Quando há predadores na superfície, elas logo ficam sabendo. A reação típica de uma minhoca é se intocar mais profundamente para desaparecer. As minhocas são ativas 24 horas por dia, assim como seus predadores. Quando chega a hora de dormir, toda uma nova horda faminta aparece para o jantar. Pesouros negros são noturnos e possuem péssima visão. Eles caçam pelo faro e pelo tato, e praticamente precisam esbarrar em alguma coisa para reconhecê-la como comestível. Mas quando agarram a presa, não perdem tempo em devorá-la. Minhocas são o alimento favorito de muitas criaturas de jardim. Mas apesar do fato de serem grandes predadores, ainda há milhares delas em seu jardim, agitadamente transformando seu solo. Uma boa maneira de se ver quanta diferença minhocas e miliapos desfazem ao ambiente do jardim é observar a terra sem vegetação em dia chuvoso. Você vai ver que em locais onde não há muitas minhocas, por exemplo, em trilhas compactas, a água vai bater forte na superfície e depois correr ao longo dela e carregar partículas para longe, causando erosão. Ao passo que, numa área bem sulcada pela atividade de várias minhocas ou miliapodes, uma vez que a terra fica mais porosa, a água que cai no solo penetra fundo, o que é bem produtivo, pois vai até onde as raízes possam usá-la. A água pode ficar armazenada por mais tempo e ficar disponível sem varrer com a erosão a matéria útil. Há uma noção equivocada de que em dias chuvosos nós vemos muitas minhocas do lado de fora da terra porque estariam se afogando nas tocas, mas isso não é verdade. As minhocas precisam se molhar e é a chuva que permite que elas venham à superfície sem ressecar. O motivo primordial das minhocas ficarem em ambientes úmidos e escuros é devido às limitações impostas pela forma de respiração. Música Música As minhocas não têm pulmões, não têm guelras, nem nada parecido. Elas apenas trocam gases pela pele. Para isso ser possível, a pele tem que ser bem fina e tem que estar úmida. Isso, naturalmente, impõe limites. As minhocas não podem viver na superfície, expostas a condições secas e calor por muito tempo, pois a pele pode ressecar. As minhocas também não podem crescer muito, porque quanto maior fosse o corpo, mais longe da pele ficariam os seus órgãos. Por isso, elas têm que ter muita superfície e pequenos órgãos. É isso que determina a sua forma. Elas têm que ser longas e finas. Como elas respiram pela pele, a forma mais fácil, claro, é obter o oxigênio da atmosfera ou ficar no solo, onde há muitas bolsas de ar. Isto é, há muito oxigênio disponível diretamente do ar. Mas é lógico que isso também significa que a minhoca também fica confortável em ambiente aquático. Minhocas podem facilmente retirar o oxigênio da água. Quando colocamos uma minhoca na água para tentar fisgar um peixe, por exemplo, ela consegue perfeitamente respirar na água. Minhocas fazem maravilhas no seu jardim, mas você não precisa se esforçar muito para tê-las. As pessoas, em geral, compram joaninhas para tentar aumentar o controle de predadores em seus jardins. Mas essa é uma providência desnecessária, porque as joaninhas já existem lá. Da mesma forma que também é desnecessário trazer minhocas para o seu jardim, porque elas também já estão lá. O melhor que você pode fazer é deixar seu jardim nas adequadas minhocas, o que significa ter mais matéria orgânica para elas se alimentarem. E isso trará melhoria total à textura do solo e níveis de nutrientes. Outro campeão do solo é uma incrível criatura que parece ter um excesso de patas, das quais as minhocas prescindem. Os gongolos são criaturas de aparência bizarra que parecem ter saídas de um filme de ficção científica. Primariamente comem matéria orgânica, que podem ser folhas recentemente mortas ou madeira podre. Seu trabalho é rasgar grandes pedaços em pequenos pedaços, trabalhando lado a lado com bactérias e fungos para produzir mais nutrientes para as plantas. Jardins como o de uma feira anual ou o jardim vegetal não costumam ter população de gongolos. O local onde vamos encontrá-los é em solo, onde haja bastante matéria orgânica. E o tipo de jardim onde mais provavelmente serão vistos é onde existam camadas de folhagens caídas. Eles se dão melhor em bosques e precisam de ambiente úmido. Por isso gostam de uma camada grossa de folhas na superfície, gostam de muita madeira podre, muita sombra e umidade. Do ponto de vista humano, imaginar como andam sobre tantas patas parece quase impossível. Mas os gongolos não as controlam a partir do cérebro, como nós fazemos. Seus segmentos podem atuar independentemente, mas o que um segmento faz determina o que o próximo fará. Assim, quando você observa um gongolo andar, você vê uma espécie de anéis ondulantes em movimento. Parece que uma parte específica do processo de deslocamento começa a certa altura e depois vai fluindo para a parte de trás, em toda a extensão do corpo. Então o que você vê é uma ação em ondas. Uma das pernas se move primeiro, depois o segmento depois dela, depois o segmento seguinte. São andarilhos muito determinados, mas jamais rápidos. Eles não conseguem coordenar que tantas patas e tão pequenas tenham velocidade. Você pode vê-los como tanques pequenos ou máquinas de terraplenagem andando pelo solo. Eles são projetados para se mover lentamente no ambiente do solo. A camada externa do corpo é bem grossa. Ela tem um alto teor de minerais, muito carbonato de cálcio. É o mesmo material de que são feitas as pedras calcárias e o cimento. E isso é depositado no seu exoesqueleto. E isso os deixa capazes de resistir à compressão. E por isso, se estiverem sob rochas ou solo que foi comprimido, por exemplo, eles não serão esmagados com facilidade. E isso também os protege. Isto é, esse revestimento é excelente para resistir a predadores. Os gongolos também são interessados em que muitas criaturas pequeninas tenham vida curta, mas elas mesmas são exceção. Muitas delas podem facilmente viver três, quatro ou cinco anos e crescer um pouco a cada ano. Deve haver algum benefício em levar um estilo de vida que é meio lento e laborioso, mas não particularmente perigoso comendo coisas pelas quais ninguém mais se interessa. Do ponto de vista de um jardineiro, os gongolos são residentes importantes, ajudam as plantas a crescer, reciclam nutrientes e limpam o chão do jardim. Você deve ficar contente por vê-los no seu jardim, porque, embora tenha um papel sutil, é também muito importante. Sutil não é uma palavra que se use para descrever outra ameaça cheia de patas, a centopeia. Muitas pessoas costumam confundir gongolos com centopeias. São criaturas bem diferentes, embora tenham um certo parentesco. Os gongolos têm mais patas, as centopeias têm bem menos. As patas das centopeias costumam ser mais longas e saem da parte lateral, e não diretamente da parte inferior do corpo. E são em muito menor número, portanto, elas são capazes de se mover mais rapidamente. Ao observá-las, elas parecem quase deslizar sobre a superfície. Elas podem cobrir uma grande distância em muito pouco tempo, e até precisam fazê-lo, porque são predadores e muito ferozes, por sinal. Música 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 Elas comem todo tipo de coisas. Não são nada seletivas, mas em geral, para matar, elas usam veneno. Quando capturam a presa, injetam o veneno e imediatamente começam a rasgá-la. São predadores vorazes e podem ter um efeito significativo sobre o solo. Não há desvantagem em ter centopeias em seu jardim. Elas caçam o tempo todo, são puramente predadores, não estragam nenhuma planta. Ao mesmo tempo, elas também são o alimento de algumas criaturas. Sapos que provavelmente preferem comer gongolos, também comem centopeias. Muito poucas aves também as comem. Elas são um alimento para criaturas importantes para o seu jardim, e também são grandes predadores de insetos residentes no solo. Jardins muito bem cuidados, onde a grama é mantida bem curta, as aparas são jogadas fora, nenhuma matéria orgânica é deixada sobre a superfície, tudo bem limpinho, 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 provavelmente terão menor população de minhocas, gongolos e centopeias. Em compensação, também deverão ser mais propensos a ter problemas de praga em larga escala. Você pode ficar meses sem ter nada, mas quando começar a ter problemas com pragas, provavelmente será um problema maior que, no final, vai exigir muito mais uso de fertilizantes e afins e muito mais cuidados. Portanto, se quiser gastar o máximo em dinheiro, ter o máximo de trabalho e o mínimo de produtividade, não tenha dúvida em se livrar dessas criaturas. Um belo e viçoso jardim em geral é aquele com muito mais vida, muito maior diversidade, muito mais minhocas, gongolos e centopeias e muito mais matéria orgânica. 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 E muito mais matéria orgânica.